Fala, família Cuco. Fala comigo, Marcos Vinícius. Beleza, André? E? Beleza. Opa. Frio. Bom, bom demais aí. Vambora. Tem uma carta na manga aqui, mano. Pode lançar. A proibida. Pode lançar. Pode mandar. Demorando. Tô pensando em indicate. Mostra pra nós essa carta. Vou só mostrar a cara do bandido. Iassusup. Quero não, Tessico. Iassusup, meu parceiro. O Galen vai me ensinar a jogar de trash, pô. Ah, irmão. Não é querendo falar nada, não. Mas eu sou top 2 trash do Brasil. Tô ligado, pô. Seu trash é aula, sim. É igual do Marquinhos. Eu me inspiro no seu, pô. Caralho. Não, mas é que eu comecei a jogar de trash tempo. O cara tá te tirando, né? Não, eu joguei só dois games. O cara tá te tirando, Galen. Não, eu tô aprendendo ainda, pô. Foi dois games só. Por isso que você não sai do mestre, então, porra. Papo reto, Galen. Galen deu o papo reto aqui. Galera, vem comigo. Ó o Dedé aqui, mano. Tem ninguém sobro nessa cal. Tudo drogado. Falo mesmo. Vem comigo. Descobriu sozinho ainda, velho. Só tem noia aqui, mano. Caramba. Só noia, é só noia, né? Vou ensinar um novo caminho da Invade. Vem por aqui, ó. Vem, 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 vem. Caminho novo do Galinha. Nossa, Galinha, eu não moro. Eu vou te morder, Galinha. Por aqui, por aqui. Esse é sinistro, ó. Ó que sinistro, ó. Oxi! Calma, calma, calma. Calma, calma. Ó o Aurelio, ó o Aurelio. Bate, bate. Bate nele, Marquinhos. Quase, galera. Ó, ficha que nós veio pra baixo. Ó. Ó, Jana, ó, Jana, ó, Jana. Aqui, aqui, aqui. Puta, que pariu. Putz, perdi muito HP, hein, família. E aí, será que vai vir aqui? Põe isso aqui, mano. Vem, Marquinhos. Vem, Marquinhos. Bobase não, foda-se. Pode vir, pode vir. Ó, bateu na Lorde. Vai, vai. Bateu, bateu. Boa. Aqui, aqui, aqui. Vamos fazer aqui. Aê, 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 aê. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Que sinistro, pera, pera. Pera, pera, pera. Não, deixa ali, pera, ele vai embora, ele vai embora. É, eu acho que... Tipo, porque os caras nasciam antes da gente, lá já tá tipo 4 mil e pouco, tá ligado. Ó, bateu esse cara, véi. Que porra é essa? Olha aí, olha aí, ó. Esse cara tá bêbado. Dá o que ainda, não. Ó, adulto. Cê é louco. Cê viu, cê viu? Aham, adulto, esse aí, aí. Foi de... Aí, ele começou a fulgur, tá? Ó, um fogo, mano. Pode pegar, Galinha, pode pegar. Se pegar, mata, morreu. Relaxa, Doug, relaxa. Eu tô de trash, tá de catering. Acho que eu decido a hora de pegar, demorou? Fechou. Maralho, viado. De boa, mano. De boa, então. Tomou um... Tomou um óleo, não, mano. Tá tranquilo, lá. Não, demorou, véi. Isso é o tempo aí. Só pra mostrar que eu posso, se é o que quiser, ó. Tá ligado? Caramba, véi. Que ok, que ele é muito forte com trash, véi. Fiz a trap certinho. Gostou? Ah, segunda vez aqui, ó. Prendendo. Eu vou tentar dar esfolar nesse cara aí. Não sei se você consegue dar trap nesse esfolar também. Você não dá pra dar, ele bobear. Filha da mãe. Ah, canada. Eu corro. Tô vivo, tô vivo. Ele tem flash? Não. Ah, então tá safe. Mas por que esse cara tá achando que pode? Nossa, tomou. Gravou? Já tá com leitão? Não tem. Semana. Ai. Vou dar B aqui, mano. Opa, por que... Ah, que isso, bailarino? Que que eu fiz, cara? Olha o item do cara, mano. Tô dançando, porra. Desfolar? Tô sem. Vamos embora, então. Vem bem na hora. Pra casa. Agora tu roubou minha kill, cara. Uuuuuh. Close, 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 hein, galera? Aquela sobremesa? E aí, Mark, vamos matar esses caras aqui. Só vai. Minha top, hein. Essa amiga diz... Chega a Jana primeiro aqui. Te sincero em mim, sem tento manter a calma, contando as duas na cama. Minha mid também. Pior que o cara tá aí ontem à noite. O caminho foi sinistro, hein? Carai, mais não. Na moral, velho. Joga muito, porra. Fala dele, fi. O carinho joga muito, papo reto aí. Tava na casa da sua, outro. Esse cara aqui, buscando. Vou guardar o bagulho pro outro. Ixi, acabei de pegar assim, o cara já tá sede. Mano, eu vou morrer. É, vim tá pro top, hein. Ai, Marquinhos. Vamo'ra, Garmin. Como é bom jogar os lequezinhos, né? Ai, o lequezinho gostosinho, né? Tá lá dele. Não, ué. Carai, agora a K3 tá baluda. Pra casa, né? Uh. Qual é a K3? Sabia que agora a Riot tá banida por escrever hack no chat? Ixi, mas saber agora. Melhor nem tentar, então, né? Ah, então. Não sei se eu vou fazer o que ele quer. Deixa eu ver. Alguém faz aí. Check. Check não foi também, não. Uai, mano. Parceiro cheio das fake news, pô. É muito bobo, meu. É duro. Aí não deu, dog. Oi, cheguei, 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 peguei, 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 vamos subir aqui, ó. Evelyn tá aqui, Evelyn tá aqui, Evelyn tá aqui, Evelyn tá aqui. Ah, tá bot caralho, porra. Tá no frango, porra, tá no frango. Tamo chegando, tamo chegando. Pegou, pegou, flechou? Pegou pra carai, filho. Galinha pica. Ah, vou roubar aqui. Peguei. Matou outro aí, matou outro, matou outro. Pega por aqui. Pertinho, ele. Piada, você bota pra que ele ia pegar a Evelyn em cima aqui, né? Acho que ela não tem campo. Bora emendar aqui, bota. Aqui o bot aqui, ó. O garoto é com a cenela até agora. Vamos, vamos, vamos. Caralho, o bot tá pegado, filho. Vai, vai. Por arzinho, God, hein? Cê é louco, cê é besta de jogar de Angle, irmão. Cê é louco, sua mecânica é um absurdo, brother. Cê deveria investir nisso, hein? Ô, louco, galera, ó o galinho, mano. Será? Será, que dá? Mudadinho, ele? Agora entendi o gosto de banana na box. Eita, dog. Boa mecânica é absurda. Pode nem bajular, mano. Valeu, viu, galinho. Pô, dá pra não ir fazer esse aralto, hein? O Marquinhos tá fazendo 2v1 lá. Olha lá. Pô, galinho, fui testar meu limite aqui. Deu certo não, mano. Não, não, galera, mamei, hein, mano. Esqueci que o Marquinhos tinha passivo de elogio, mano. Não pode elogiar. Ah, sai fora. Ai, feel good. Tô descendo aí, brother. Não se preocupe com a arma ali. Eu tô descendo junto, hein, brother. Acho que a Evelyn tá aí, viu? Cuidado, viu, brother? Ai, apertei... Eu queria potar e eu usei vendaval. Que merda. Aqui, aqui, aqui. É, aqui, é. Caralho, o galinho é brabo, hein, mano. Com o galinho do lado fica fácil, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai... Tá aqui, tá aqui, tem que have. Mata ele, mata ele. Eu ulti, se der o celular nele. Cuidado, que ele tá logo ali. Só puxar o wave aqui, ó. Rapidão, calma aí. Segura, segura. Fudeu, o Aurélio chegou. Valeu. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Highlight, highlight, highlight. Ela tinha ult, tá? Foi rolada. Você é louco? Olha o churro, mano. Como é que não baba um cara desse? Ah, não morreu, velho. Ah, quase, hein. E aí, é canhão ou gume de segunda, hein, família Cuco? Os dois parece que é bom, né? Gume. Faltou o vendaval, papo reto, hein. Close. Caralho, eu tomei essas trapzinhas no pé. Ai, mas de novo eu querendo botar e usando o vendaval, velho. Caralho, tem que mudar isso aqui. Tão bom assim. Ah, que que... E aí, palerina? Peguei aqui pra nice. Eu vou fazer isso, cara. O cara tá nível 10, eu tava 8. Eu xingei ele no alvo, pô. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tem alguém de ninguém. Tem quem? O Garimio aqui. O Garimio é foda, hein, família. Se ele brotar aí... O Garimio é foda. Mas eu tenho que ter. Ah, tá o mesmo. Caralho! Que isso? Opa. Ignite lá pra cortar a cura, rapaziada. Chegou o homem, chegou o homem. Deu o que? Desgraçador! Bate, bate, bate. 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 Boa. Morri aqui, família. Ele tá nas costas. Frachou. Pô, eu tinha vendaval agora, se pá, né? Ah, mas ela flashou. Não, louco, eu sou a policial. Fiz uma realização essa semana aqui, mano. Bota fé. Do quê? Queria dar uma compartilhada, mano. Fica à vontade, velho. Conta. Eu dei uma lacoste pra minha mãe, tá ligado? Porra, viado, é bom demais, mano. É isso, galera. Aham. Bravo, velho. Vestiu ela? Falei pra ela assim, eu já falei pra minha mãe, um dia eu vou te dar uma lacoste. Caralho. Aí eu dei uma lacoste pra ela, velho. Bota fé. Foda. Aham. Mas foi o conjuntinho? Ah, calma aí, irmão. Não estraga a minha felicidade. Não aperta. O quê? Fala, uma camisa, né, galera? Tô perguntando. Oi, 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 oi. Fiz merda. Tô perguntando. Relaxa, irmão. Ó, o garim. A Dona Neuza merece, pô, o conjuntinho. O que é isso? O cara ficou bêbado? Foi! Ah, achei que eu vinha ali. Viu o range. Brabo, viu, Galil? Dona Cleide merece. Ó, quem que é esse jogando de... O que é esse? Quem será? Ó, esse era. Agora ele tá descendo, agora ele tá descendo, agora ele tá descendo. Você telou, Mark? Que que isso aqui eu vou clipar um pouco. Telei pra caralho. Pode clipar e mandar pra aí, girl. Ó, vai aí. Esqueça. O dele tá vendo. Vai, vai, vai. Ah, just cantão. Pra cá, pra cá. Pastrap, pastrap, pastrap. Se vira, doidão. Tô metendo o pé. Pastrap, caralho. Ah, errei o flash, mano. Pastrap, mano. Se vira. Ah, mano. Quem traiu vai pagar, viu, galera? Na fé de Deus, mano. Na fé de Deus, velho. Essa ela é a brava. Essa aí, na época do time, é torava, mano. Calma aí, calma aí. Agora aí. E aí, galera, esse arauta aqui? Ixi. Ixi. Minha arauta família. Pô, o cara é bom de lanterna. Pega lanterna aqui, meu filho. Pô, Viena. Sinistro da lanterna aí. Tô querendo matar, tô querendo matar. Cacito. Ah, mano. O que que eu fiz aqui, pô? Metiu louco. Que isso? Acabei de chegar, querido. Pô, papo reto. Que esse Garen aí vai acabar com a brincadeira. Viena aprontou com nós aí, hein, Viena. Ah, eu... Eu me descomuniquei. Tch. Valeu, viu, Pedro. Eu tenho um mana pra uma trap, velho. Fodeu. Porra, mas... Rombou, roubou, roubou. Eu tô indo, eu tô indo. Tá tão bem, Galilinho. Tá preso, por termo? É, aqui, mano. Papo reto aí, porque essa música é brava. Mano, não dá dano nele, mano. Não, não. Então toma. Vai, caralho. Bate na massa. Aê, vamos lá. Pega o dragão. Pega o later. Beleza, tem que pegar uma pra ganhar, hein. Porradeiro boladão. Nós não precisamos de crédito. Nós paga tudo à vista. É, pula, 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 pula. Calma aí. Várias camisas é de... Caralho, são os camisas de vida. De fora até pensa. Mano, vai cair o inimigo ali, mas não dá nada, não. É gold, é gold pra farmar. Pô, vocês sabiam que antes da terra ser separada, a terra era inteira unida e se chamava Pangeia? Sim. Doideira, né? Sério? É. Sabia que a África tá se separando? É, vai virar outro continente separado. Eu não choquei, mano, acho que é verdade. Que isso, naga. Que fonte é essa? Que fonte boa, moleque. Valeu, show. Habla mesmo, show. Habla mesmo. Grande show, né? Fala de famoso, show. Aí é foda, hein, galera. Aham. Pô, esse aqui tá ruim, hein, garimpa nóis, mas vamo nessa. Tá não, tá não, é nóis, pô, é nóis. Vizinho que eu fiz esse garim já, mano. Joga comigo que não é faz 2v5. Tá doido, dá um, cara. Vai lá. Oh, doido. Doido, dá um de leite moço. Bate, 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 bate. Nossa, a Janna te fez a boa. Nossa, a Janna fez a muita boa pra você. Nossa, caralho do céu. Caralho, marquinha do céu. Fez mesmo, velho. Matei, matei, relaxo. Só dá de algo, cara. Valeu, dog. É GG, velho. É GG pra começar outro já. Pô, nóis dá B e pega a alma, hein. Vamo dá B e pega a alma. Ou termina e começa outra, pô. Não, pô, mas é... Pegou a visão não desse aqui. Quem não quer? Tá gostoso jogar pô. É meu horário, pô. Eu tenho academia. Pegou a visão não desse aqui. Eu peguei, mas por isso que eu falei. Vamo começar outro. Minha academia, pô. Tô focado, mano. Aguim agora, hein. Pera aí, pera aí, mano. Calma, calma. Nossa, ele é desce. Até às oito. Não, oito horas de live, galera. Ai, que pariu. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Matou o Vardinho, matei ele. Não tem dano. Não tem dano? Caramba, não é meu não. Margo isso. Ó, a alma nasceu. Deixa eu ir lá fazer. Lógico que ama. Deixa eu ver o range aqui do boneco. Aqui vai, ó. É, Caitlyn, que quanto mais passa o tempo, mais alta-paca ela ganha, mano. Acho que é Tristana. Range, você fala... Eu acho que ninguém tá vendo a Evelyn, tá? Foda em Evelyn. Caralho, tomei mó dano. Apega de eu, velho. Apega de eu, velho. Na pista. Muti dois. Desgracido. Mata. Vivo de pressa, em outro nível, só o impossível me interessa, sigo o Invicto. Essa é brava, hein? Didier! Deixa eu não, deixa eu não. Essa é a mais. É nóis e o F1. Cash, cash, cash. E aí, quer fazer uma resenha no Discord aqui enquanto isso? Na casa do Stéu. Mais uma, pô, não? Pra completar as oito horinhas? Eu tenho... Arãzinha, olha lá, arãzinha, 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 pô. Arãzinha, velho. Tem que até trazer o jogo aqui, mano. Arãzinha, rapidão, pô. Convida aí, no arã, convida aí, no arã. Tchau, 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 tchau E aí